E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um Gameplay de Mindblocks. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês o modo criativo do jogo. Então vamos criar aqui um novo mundo e dar um novo mundo de... O fantástico mundo de Bob. Se você já assistiu esse desenho, você vai saber que lá tudo é na imaginação. Então vamos criar aqui um mundo no modo criativo. A vantagem é que você não morre, você pode voar e você tem todos os itens do jogo. Gostaria de dizer também que eu criei um segundo canal. Que eu vou estar postando principalmente vídeos de Minecraft. O endereço do canal eu vou colocar aqui na descrição. Também vou colocar no vídeo pra vocês verem. Mas é o youtube.com.br user.br solidgamer. Que é S-A-W-L-I-D E gamer é G-A-M-E-R Então, se vocês gostam de ver vídeos de Minecraft, vai ser uma das coisas que eu vou estar colocando mais lá. Também vou tentar colocar vídeos de outros jogos. Tanto de PC, Playstation, Xbox, tudo que o pessoal pedir. Até mesmo pessoas... Eu já coloquei alguns vídeos lá e algumas pessoas já estão pedindo pra poder... Fazer vídeo de Nintendo 64. Então, vamos ver se der. Eu vou fazer de tudo. O que vale é o que as pessoas deixarem no comentário. O que vocês deixarem no comentário, se vocês forem lá. E daí eu vou fazer possível pra poder estar trabalhando e criando... Fazendo esses vídeos. O que eu vou mostrar pra vocês aqui é algumas coisas que a gente já tinha feito. Não só o que a gente já tinha feito, mas algumas coisas que não tem no jogo. No modo... Não é que não tem, mas é que eu ainda não tinha feito. Vou colocar uma placa, um sign. Então, aqui você escreve qualquer coisa. Descida da caverna. Aí você salva, fecha e tá aí. Então, toda vez que você abrir, já tá assim. É claro que é pequeno demais, não dá pra você ver. Outra coisa também... Deixa eu ver se eu acho uma porta aqui. Da última vez que eu fiz, eu fiz uma ligação. Se vocês se lembram... Não, isso aqui não. Redstone. Foi uma ligação. Que era até mesmo um dos objetivos. Que era de... Colocar o Redstone aqui. Eu colocava tanto... Um Redstone Torch. Quanto... Ah, no modo criativo você clica nas coisas e elas quebram, mas tudo bem. Ou também... Você pode colocar um Lever. Então, quando eu clico nele, ele liga e desliga. Então, a porta pode abrir e pode fechar. Outra maneira também que você pode fazer é o seguinte. Você pode... Ah, destruir a porta. O jogo tá ficando muito rápido, muito... Assim, o jogo tá andando muito rápido. Por exemplo, já tá ficando a noite, não tem nem 3 minutos de jogo. Mas tudo bem. Outra coisa que você pode fazer é você pode colocar um Pressure Plate aqui. Então, toda vez que você passar por cima, a porta abre. E depois que você passa, ela fecha de novo. Só tem um problema. Se você estiver do lado de cá e você abrir a porta, então, quando você passar por aqui, ela vai fechar. Deixa eu tirar essa música aqui. Ela vai fechar. Mas, basicamente, esse é o objetivo. Quando você passa por cima, ela abre e depois ela fecha. Poderia ser melhor? Poderia. Mas, vale pra alguma coisa também. E tem aqui, que é... Você colocar uma linha de Redstone. E você pode colocar o mecanismo de ligar e desligar também. Se eu não me engano, tem até uma outra alternativa, que é de um botão. Mas, eu nunca tentei usar ele no Mind Blocks. Se eu não me engano, eu preciso de um bloco pra poder fazer isso. Eu vou colocar o botão aqui. Então, quando eu apertar aqui... Não, não estou fazendo certo, não. Vamos tentar... Colocar aqui em cima. E é. Aqui ele funciona. Então, quando ele está em cima... Deixa eu colocar mais blocos pra ficar no mesmo nível aqui. Então, quando eu apertar... O botão... Ele abre. Só que ele fecha rápido. Geralmente, eu uso isso aqui no Minecraft. Quando eu tenho uma linha... Um... Trilhos... Do trem. Então, quando você aperta... Ele liga a energia, o trem começa a andar e ele já desabilita logo depois. Então, se vocês verem o aperto... Ele vai e desabilita logo depois. Então, aqui vocês podem ver que tem vários mecanismos de... Você coloca uma porta automática. Você pode passar por cima dela e fazer outras coisas também. Outra coisa que eu não mostrei muito no modo... Aventura. Quer dizer, até que eu mostrei. Mas, tem esse relógio também. Que mostra a parte do dia que você está. Então, você vê que já está quase na metade do dia. E olha que eu acabei de... Desde que eu já estou jogando uma vez... Já ficou noite. Uma coisa interessante que tem aqui... É que você... Não vai morrer, né? Vocês sabem disso. Mesmo que ele explodiu. E você pode voar. Então, se você apertar duas vezes pra pular... Você começa a voar. Entendeu? Então, aí fica bem mais... Você pode movimentar mais rápido. Dependendo do... Do seed que foi criado. No caso do sistema que foi criado. Então, você vê aqui que você pode movimentar bem mais rápido. Ao invés de ter que quebrar. Como eu falei, novamente está à noite. Vamos ver se eu consigo colocar uma cama aqui em cima. Não. Você pode apertar duas vezes de novo pra pular. Que ele vai cair. Essa versão que eu estou jogando aqui. Ela é uma versão pra PC. Então, você pode... Fazer o download. Eu decidi fazer isso porque... Eu achei que às vezes estava dando muito lagging lá. Só que eu não sei como funciona pra poder gravar no seu computador. O... O progresso que você está. Então, antes eu jogava na internet. Justamente por causa desse problema. De como eu nunca, quase nunca limpo o cache do browser. Então, eu não ia ter a possibilidade de perder. Mas aqui no computador. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não estou sei que dá tudo certo. Deixa eu ver outra coisa interessante aqui. Pra mostrar pra vocês. Tem um portal. Então, pra você criar um portal. Você precisa de quatro espaços. E depois mais dois. Pra cima. E... Ah... Alguém deixou um comentário aí bastante interessante. De um jogo que se chama Junk Jack. Que é uma espécie de Minecraft pra iPhone. E eu achei bastante interessante. Ele... O jogo, ele é bem mais... Assim, ele é bem... Os gráficos dele são bem melhores do que o Mind Blocks. Que é esse que eu estou jogando aqui agora. Só que eu não fiz o download ainda do Junk Jack. Eu vi alguns vídeos na internet. Pareceu ser interessante. Pareceu também assim um pouco com o Terraria. Não sei se algum de vocês já jogou. E... Mas eu achei bastante interessante. Não achei ruim não. Aqui se vocês verem. O meu relógio tá... Louco. Porque não sabe se é de dia ou se é de noite. Geralmente nesse ambiente aqui. Ele não sabe mesmo. Então o que você pode fazer é... Na realidade até hoje eu nunca entendi muito bem aqui no Mind Blocks. Pra que que tem o Nether. Porque não tem nada aqui. Não tem... Quer dizer, às vezes tem monstros quando você vem aqui no modo de aventura. Mas... Eu não vi nada que eu precisei pegar. Geralmente no Minecraft de verdade tem um... Tem um... Ah... Como eu posso falar... Um Stronghold. Que é uma prisão, né. Tem também um castelo. Mas aqui eu já rodei. Eu tentei subir. Não achei muita coisa. Deixa eu voar aqui um pouco. Pra eu poder ir, né. Porque... Vai que eu caia aí. Mesmo que eu... Quer dizer, você não ia morrer. Porque o jogo não foi feito pra você morrer. Mas se você perceber, ó. Não tem nada, assim. Nada que você possa utilizar. Que vai te ajudar no jogo. Mesmo se eu estiver jogando no modo aventura. Quando você tá voando. Às vezes ele dá umas travadas. Bate a cabeça aí nos lugares. Fica preso. Então eu gosto mais de ficar no modo normal. Mas esse aí foi só pra eu... Esse... Esse gameplay aqui. Foi só pra mostrar pra vocês o modo criativo. O que vocês podem fazer. E vocês podem criar. Assim, é bem mais fácil pra criar. Se você não gosta de ficar brigando. Fazendo aventura. É bem mais fácil de você criar as coisas. Como criar... Fazer uma casa. Fazer estruturas. Porque você já tem todos os blocos. Então você não precisa tá... Buscando nada pra poder completar. No caso, você não precisa tá... Tá minerando. Tá matando porquinho pra pegar a carne dele e tal. Então o jogo aqui adianta bem mais. Basicamente, tudo que tem no jogo eu acho que eu mostrei pra vocês. Dinamite eu mostrei. Mostrei como fazer um bolo. Isso aqui é um Monster Spawner. Galinha, você só precisa cozinhar ela. Esse aqui tem um pistão. Mas até agora eu não vi... Eu não vi utilidade nenhuma pra ele. Vamos até colocar um aqui pra ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar um bloco em cima dele. Pra ver se ele vai jogar o bloco pra cima ou não. Vamos colocar uma fiação, né? Que você precisa de uma fiação pra poder fazer funcionar. E vou colocar um Lever aqui. Então ele não vai jogar. Ele só vai empurrar lá pra cima. Só que... Na realidade eu não vejo... Assim... Nada que possa vir a ser útil no jogo. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante... Deixem comentários aí dizendo o que vocês querem ver. E novamente se vocês tiverem a oportunidade. Visitem o outro canal. O meu outro canal. Que é mais... Vai ser mais sobre Minecraft pra falar a verdade. Porque muita gente pede. E tá em alta. Mesmo que o jogo já tenha um tempo. Mas o Minecraft ele é um jogo... Na minha opinião é um jogo infinito. Porque depois que eles abriram... Pros desenvolvedores criarem seus próprios mapas. Criarem seus próprios modificações. Que são os mods. Criarem skins e criarem tudo mais. A comunidade cresceu demais. Mas o jogo ficou muito grande. Na minha opinião é infinito. Porque cada um pode criar seu próprio mapa e distribuir. Então é um jogo muito bom. É um jogo muito viciante. Às vezes eu sento aqui pra jogar. E quando eu vou ver eu joguei duas, três horas. Quatro horas. Depende. Porque eu vou... Eu gosto muito de... Sobrevivência. Então às vezes você tem que tomar bastante cuidado. Porque você não vai morrer. Porque depois não dá pra voltar. Geralmente nos mapas de sobrevivência você só tem uma vida. Assim não uma só vida. Mas quando você vai morrer você vai perder os itens. Então você vai ter que começar tudo de novo. Mas eu vou deixar o link aí no canal. Que é o Solid Gamer. Que é o meu nome de usuário do outro canal. Então vai ser youtube.com.br E aí vocês vão ter a oportunidade de conferir também. Eu ainda estou fazendo alguns testes. Porque pra gravar esse vídeo aqui. Muita gente me pergunta. Como eu gravo esses vídeos. E eu uso um programa que se chama Camtasia. Entendeu? E com ele o que eu faço? Eu seleciono uma parte da tela. E aí eu começo a gravar. Independente do tamanho que seja. Eu posso tanto gravar toda a tela. Como só um pedaço. Pra gravar jogos como Minecraft, Call of Duty, Fifa e esses jogos. É melhor usar um programa que se chama Fraps. Só que o único problema é que quando você grava no Fraps. Ele tipo assim. É muito grande os arquivos. Entendeu? Então assim. Tanto o arquivo é grande. E depois pra editar. Também demora mais do que isso aqui. Quando eu faço no Camtasia. Eu quase não tenho que fazer nada. Porque o vídeo eu só. Vou ver se a voz está normal. Então eu vou colocar. Vou tentar equalizar. O médio, o baixo e o alto. E as vezes mexer na cor. Em alguma coisa mais. Só que quando você grava no Fraps. Que são outros tipos de jogos. Então tem muita coisa que envolve. Tipo níveis. Balanço de cor. E o que mais que tem? As vezes eu quero colocar o vídeo mais sharp. Você vê um zumbi aqui pegando fogo. Porque está de dia. E ele estava fora. Então são várias coisas que precisam ser feitas. Espero que também no futuro eu possa fazer um vídeo assim. Porque daí eu posso mostrar a todo mundo como. Como fazer vídeos. Porque eu sei que tem muita gente que é interessada. Tanto porque gosta. Quanto porque quer ganhar dinheiro. Porque se vocês sabem. O YouTube é um negócio também. Entendeu? Então assim. Eu vejo muitas pessoas que criam. Criam vídeos. Falando. Ah eu gosto da comunidade e tal. Mas na realidade. Muita gente só faz para ganhar dinheiro. Não está nem com a comunidade. Só para vocês terem uma ideia. Agora eu estou lá. Estou. Está na promoção. Tem a promoção. Do site. Que eu falei que eu ia dar um zoom grátis. Então já. Daqui a três dias ela vai acabar. Se você ainda não teve a oportunidade. De fazer a inscrição. Você pode fazer agora. Mas se vocês verem. Tem vários canais grandes. Que primeiro. Eles só se relacionam entre si. E segundo. Eles não dão nada para a comunidade. Então meu objetivo também. Não é só dar prêmios. Mas também. Ensinar as pessoas como gravar vídeo. Porque a internet é grande demais. E. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que por eu estar ensinando uma pessoa. Como fazer as coisas. Ela não vai estar roubando o meu negócio. E cada um tem sua perspectiva. Eu faço vídeo de uma maneira. E raramente alguém vai fazer o vídeo da mesma maneira. Tem gente que é mais criativa. Tem gente que é mais divertida. Tem gente que é mais inteligente. Então sempre você vai. Achar. Milhões de vídeos aí na internet. Com diferentes perspectivas. A outra coisa também. Que eu não tinha mostrado no modo. No modo aventura. É o seguinte. Quando você chega aqui. Você não pode passar mais. Isso aqui é o fim do. Do Mind Blocks. No caso. Então isso aqui é uma coisa que. No caso. Ele não ia conseguir fazer um jogo. Infinito. Em 2D. Então foi o que ele fez aqui. Foi colocar essa proteção aqui. Para quem chegasse aqui. Não pudesse passar mais. Tem tanto para cá. Quanto para baixo. Quanto para cima. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Mas valeu galera. Obrigado por vocês terem assistido. Deixe comentários aí no canal. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.